Música Uma grande alegria participar da Romaria A Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha Uma bonita demonstração de fé, de devoção De um povo que se encontra para cultivar esse grande valor Da fé, do trabalho que forjou nessa região Tanta riqueza, prosperidade Música Essa região é demonstração da superação de desafios Das dificuldades e da condição que com fé e trabalho Se consegue fazer muita coisa boa E isso nos dá confiança de que a gente pode sim também no nosso estado Vencer os tantos desafios que a gente tem Para entregar grandes resultados e melhorar a vida da nossa população Obrigado a todos em Farroupilha, a todos os devotos A todos os romeiros que nos dirigiram palavras de carinho e de incentivo Para seguir dirigindo o nosso Rio Grande Música 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 Legenda Adriana Zanotto